Estou aqui com o Carlinho da Arte e Pintura. Carlinho, boa tarde, seja bem-vindo. Vamos falar aí, a pessoa que está em casa, empresa, reforma, construção, vocês têm profissionais altamente qualificados para qualquer tipo de serviço. É só chamar Arte e Pintura, não é isso, Carlinho? Boa tarde. Boa tarde, é isso mesmo. A gente tem a nossa empresa Arte e Pintura Marabá, só o nome, mas se for procurar analisar... Pequenas reformas, grandes reformas, né? Você, de repente, quer dar um grau na casa, no escritório, quer começar a construção do zero, você tem profissionais aí para esses segmentos, não é isso? Isso mesmo, a gente tem profissionais do começo até o último, engenheiro também, a gente vai elaborar nos projetos, né? Ou seja, não vai ter aquela dor de cabeça. Entregou, olha, Carlinho, eu quero assim, você vai colocar os profissionais à disposição para realizá-lo, começando da base até a estrutura que você estiver sonhando aí, vocês vão lá e realizam como profissionais. Ela já entrega, inclusive, a chave na mão, não é isso, Carlinho? É, isso aí. E o que mais que a gente pode encontrar lá? Que tipo de serviços diferenciar o da Arte e Pintura? O diferencial da Arte e Pintura lá, o que a gente mais está aqui trazendo é a evolução para Marabá, né? Inclusivamente, queria mandar um grande abraço para a nossa amiga Aldina, da Auditinta, que é a evolução do pintor, não tem? É a evolução do pintor, qualquer tipo de empresa pode dar seu pintor, até na loja, fazer seu cadastro, acho que a gente está fazendo lá, né? A evolução do pintor é trazendo mais qualidade, mais profissionalismo no ramo que ele... Ou seja, vocês estão cada vez mais qualificando os profissionais para dar um melhor atendimento, para dar um suporte maior na obra, enfim, então com Arte e Pintura, você não vai ter dor de cabeça de forma alguma, é só chamar, apresentar o projeto, vocês sentam, organizam tudo direitinho, e aí dá andamento em toda a obra, não é isso? Em todas as etapas, você tem um profissional acompanhando. É, e é feito cimento queimado e é feito marmo, esse é o que está mais saindo na cidade. Ou seja, o que se pensar de moderno, vocês estão atualizados. É. Então, olha só, não perde tempo, Arte e Pintura está aqui com o nosso amigo Carlinho, enfim, você que está construindo, reformando, o nome é Arte e Pintura, gente, mas pensou em obra com essa equipe aí, seja lá começando da base, acabamento, reforma, tudo, tudo, vocês vão encontrar lá na Arte e Pintura, não é isso, Carlinho? É isso aí mesmo. Tem mais alguma informação para partilhar com os telespectadores? É, as informações novas que estão aí, né, que nós estamos no mercado há muito tempo já, há quatro, faz cinco anos já, e a novidade é essa, que a gente está trazendo no mercado agora, é conhecimento mais de profissionais que estão trabalhando com nós, que seja na área de pintura, a gente está trazendo mais novidade para ele, que é a evolução do pintor junto com a Dona Odina, essa é a grande novidade. Tá certo, então. É a equipe do Carlinho, né, se qualificando nos cursos que a Odina se entrega aí para o mercado de trabalho. Carlinho, valeu pela sua presença. É a equipe do Carlinho, valeu pela sua presença.